Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um CPI Você! E hoje, eu tô tão feliz, porque a gente vai ter tanta coisa especial nesse programa, que vocês vão babar. Sabe aquelas coisas caseiras, maravilhosas? A gente vai estar trazendo um chefe incrível, que já já vou apresentar pra vocês. E estou tendo a honra de estar com o João aqui, que é um cantor maravilhoso, que aceitou o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Regina. Honra toda a minha estar aqui no programa com vocês. A gente já deu uma escutadinha nele aqui nos bastidores. Galera, sensacional. Vamos lá. Me conta como tudo começou. Você já me falou que você é de Americana. Isso. Eu sou natural de Americana, mas hoje aqui em São José do Rio Preto, né? Então, a gente tá aqui, graças a Deus, já faz cinco anos carreira solo agora. Que delícia! Então, tamo aí, correndo atrás. E, João Cláudio, fala uma coisa pra mim. Quais os seus projetos? Você tem alguma coisa que você possa abrir pra gente? Algum segredo? Alguma coisa bacana pra 2019? A gente já finalizou a quarta música agora, essa semana que passou. Até hoje a gente vai estar cantando ela aqui. Aham. E o CD, praticamente, depois do carnaval, tá pronto já, graças a Deus. E aí a gente vai poder, além do CD, baixar no Spotify. Isso, isso. A gente já também deu entrada nesse processo já do Spotify. Porque é bacana, né? Pra gente poder escutar em qualquer lugar, né? No diesel também. Hoje a galera tá atualizada, né? Gosto assim. É. Essas plataformas eu acho sensacional, porque assim, antes a gente comprava o CD, né? Então a gente ouve em casa, ouve no carro. Mas, por exemplo, você tá fazendo uma caminhada, você tá passeando, tá tão gostoso escutar no celular, né? Isso, é. E a gente tem essa ferramenta hoje que ajuda muito, né? Hoje é ótimo. Não tem coisa melhor. Hoje é um vídeo no Facebook, no YouTube. Recentemente eu lancei o clipe chamado Segredos. Ai, que bacana. A gente já tinha passado de 10k já, 10 mil visualizações. Parabéns, que delícia. A gente já tinha passado já. A gente lançou há dois meses, mais ou menos. Então, muito feliz com esse projeto. E vem mais por aí, vem mais clipe por aí. E shows? Shows, a gente, que nem essa semana que passou, foi muito bom. Comecei na quarta e terminei no domingo. E aí eu falei, segunda eu vou descansar. Mas ontem eu tava já tocando aqui no Boemi. Que delícia. Coisa boa. É um atrás do outro. E me fala uma coisa. O estilo de vocês, assim, quem que vai gostar mais? Quem curte mais música sertaneja? Uma coisa mais de raiz? Regina, eu acredito que nos shows eu costumo fazer de tudo. Bem eclético. A gente começa tocando esse mais novo, que é desde o Zaneto Cristiano, que é os mais famosos hoje, aqui da nossa terra. Até o Tchão Carreiro lá atrás. A gente vai recordando. É porque muita gente adora, mas sempre pede. Sempre pede, é. Pra estar tocando uma coisa mais de raiz. Mas até a galera mais nova, né, também. É, não, não tem quem não goste, né? Não tem quem não gosta, né? Não tem quem não gosta. Porque, assim, uma coisa que eu vejo que o brasileiro, né, de vários anos pra cá, eles estão dando mais valor, assim, numa letra bacana, numa melodia bacana, numa só aquela coisa. E o sertanejo pegou muito, né? Muito, não só no interior, você vê nas grandes capitais agora, o pessoal, assim, muito apaixonado pelo sertanejo, né? É, realmente, se falava, tinha uma barreira que falava que o sertanejo não chegava no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas chegou, menininho. Mas chegou. Chegou no país inteiro. Eu falo pra você, eu tenho alguns amigos que moram fora do Brasil, né? Porque hoje a internet é incrível. Você acaba conhecendo e acaba conhecendo pessoalmente, fazendo grandes amizades. E toca nas baladas. Na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Você fala, né, teve um alcance aí e caiu no gosto da galera, que foi uma coisa impressionante. Atravessou gerações mesmo. Coisa maravilhosa, né? Foi demais. Ah, vamos parar, deixar o povo com água na boca, dá uma palhinha pra nós, vamos cantar? Bora, vamos cantar? Vamos. Eu vou cantar uma música que a gente terminou na semana passada, chama Só Observe. Assim, ó. Falou que tava namorando e ia mudar. Cachaça zero, agora é pra casar. Lagou o boteco e virou homem de família. Beijo, peguei na mentira. Virou santinho, agora vai ser fiel. Cara de pau, cachaceiro de aluguel. Já nasceu todo, não tem como consertar. E a tendência é piorar. Jogou o copo pra cima e quebrou a promessa. Só Observe. Cara, adorei. Tudo de bom. Gente, agora fique de olho em massoterapia. Vocês sabem o que é isso? Dicas maravilhosas. Confere aí. Fala pessoal. Estou aqui no Salão Artes Cabeleireiros cobrindo um evento e vamos falar sobre noivas, make e penteados. E também sobre massagem terapêutica. Se você quer alguma dica, venha comigo. Estamos aqui com a profissional Viviane Fernandes, que vai falar um pouquinho com a gente sobre massoterapia. Quais são os benefícios da massoterapia? Fernanda, a massoterapia, ela tem vários benefícios pra gente. Ela nos traz bastante relaxamento, conforto, melhora o nosso organismo, tanto externo quanto interno também. A gente consegue também aliviar dores, consegue melhorar a nossa autoestima, o aspecto da nossa pele, ansiedade. A massoterapia, ela também, ela traz pra nós aquele negócio do toque, de você poder tocar na pessoa e você trazer pra ela aquele bem-estar que às vezes ela não consegue sentir no dia a dia, devido a todas as tensões, né? As preocupações. Então a massoterapia, ela traz vários benefícios. E quem quiser fazer em casa, tem um jeito certo de se fazer? Pode estar fazendo sozinha em casa? O que você fala, Viviane? Até pode ser feita a massagem em casa, mas com os lugares corretos, com o ambiente tranquilo, correto, porque não adianta nada você fazer uma massagem num lugar inadequado, né? Às vezes a gente consegue atender em casa, sim, consegue se fazer massagem em casa. Mas o ideal mesmo é que você esteja procurando um lugar específico pra estar fazendo. E uma pessoa que não tem técnica, ela pode estar aplicando a massagem em outra pessoa? Corre algum risco se essa massagem for feita de modo errado? O que você fala, Viviane? Olha, Fernanda, nós não orientamos de maneira alguma uma pessoa que não tem técnica, não sabe, ela estar fazendo massagem em outra. Principalmente se for uma massagem terapêutica. Por quê? A massagem terapêutica a gente pega pontos, né? São pontos pra melhorar tensões, pra desobstruir alguns nervos. E se você acaba pegando o nervo errado, em vez de você melhorar a pessoa que tá ali, ela vai acabar piorando, chega a inflamar. Então, uma pessoa que não tenha técnicas de massagem, não é bom estar fazendo, não. Tem que procurar um profissional. E com que frequência que podemos estar fazendo a massagem terapêutica? Fernanda, a massagem terapêutica, ela pode estar sendo feita uma vez por semana, né? Dependendo do caso, até duas vezes por semana. O ideal sempre é fazer, assim, uma massagem terapêutica e uma massagem relaxante na mesma semana. Por quê? A massagem terapêutica, ela vai tratar as dores e a massagem relaxante, ela vai te dar aquela sensação de alívio, né? Então, a massagem terapêutica pode estar sendo feita uma vez por semana, Tem casos que é necessário até duas vezes na semana. Teria algum outro tipo de massagem que você poderia estar indicando que também é bom pra relaxamento? Tem a massagem relaxante manual, né? Que é por amassamento. E também tem a massagem com pedras quentes, que também ela trata, né? E traz uma sensação de relaxamento muito grande. Ok, Viviane. Então, eu convido você a convidar, né? As pessoas a estarem vindo aqui conhecer a massagem terapêutica e o Salão Artes Cabeleireiros. É isso aí, Fernanda. Eu que agradeço também, muito obrigada. E eu quero convidar vocês pra estarem vindo aqui no Artes Cabeleireiro, pra gente estar fazendo uma avaliação, pra vocês estarem conhecendo essa técnica da massagem, da massagem terapêutica, a massagem relaxante, né? A massagem em si é uma técnica milenar e nos traz muitos benefícios. Então, vem você também pra cá, pra vocês estarem aproveitando esse benefício que hoje o Artes Cabeleireiro tem aqui também. Galera, eu adorei as dicas de massagem em vocês, mas terapêutica de bom, né? Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá. Você acha que ia se livrar? A gente quer mais uma parede, porque a gente adorou, né? Essa energia toda. Essa voz boa. Conheço velho. Arrasou, meu filho. Vamos fazer uma, então? Vamos presentear. Vamos fazer a do clipe, então, que eu lancei recentemente. Chama Segredos, essa música. Ai, que saudade do seu corpo todo Teu perfume, teu suor Que derrama no lençol Quando o quarto pegar fogo Ai, que saudade que me dá Ai, que vontade de te ter de novo Teu gemido e enlouquecido Tua lágrima que rola Me derrama de emoção Eu te amo que sai sem permissão É contra a sua vontade Se o seu corpo for meu Se o meu beijo for seu Quer que tenha final São segredos de qualquer casal E é tão normal Obrigada, João Cláudio Deixe o teu Instagram Eu agradeço Pessoal, nossas redes sociais Lá o nosso Instagram Arroba Cantor João Cláudio Oficial Também tá o nosso Facebook Lá, Cantor João Cláudio E no Facebook? Então, desculpa E no Youtube? No Youtube também tá Cantor João Cláudio Oficial Só procurar lá Tem os nossos clips lá Os vídeos da semana Que a gente faz Obrigado, Regina Imagina, galera Curtam, compartilhem Porque vale a pena Esse menino aqui É top Foi um prazer ter você com a gente Prazer todo meu estar aqui Nossa, as portas estão sempre abertas Obrigado Se tiver lançamento Vem com a renta pra nós Opa, vem sim Ganhou fã aqui Tá bom? Obrigado, obrigada, Regina Pessoal, nós vamos Pra um rápido intervalo Já voltamos na cozinha Até já, já Você é uma pessoa Que gosta de estar inteirada Sobre os mais diversos assuntos? Então se liga na novidade Que eu tenho pra você Já pensou em ver algo novo Sobre esporte? Se informar? E o mais importante Se divertir? Vem aí o CP Esportes Um programa ideal Pra você que gosta de esportes E pra você que não gosta também Vem com a gente A TV que fala o que você gosta CPTV Meus amores Estamos de volta No melhor lugar da casa Na cozinha E hoje eu tenho prazer De receber Esse chefe aqui Roberto, muito obrigada Por você ter aceito o nosso convite Prazer enorme Estar aqui com você E ele já estava me contando Nos bastidores Várias coisas Me conta Você está se formando agora Pós-graduando Né? Na verdade Treinando minha pós Em Cozinha Brasileira Ai que delícia Eu sou formado em Gastronomia Pelo Senac Água São Pedro E especialista em Cozinha Brasileira Ai me conta de Água São Pedro Porque é um lugar assim Que eu morro de vontade De conhecer E eu já vi assim Tantas matérias Sobre o Senac de lá Que eu fiquei enlouquecida Me conta se é tudo isso Melo Olha É Eu gosto muito da cidade Morei dois anos lá E depois mais dois anos Vou quase todo fim de semana É uma cidade maravilhosa Você vai quase todo fim de semana Calma, jura? Meu Deus do céu que pique Vou Por conta das aulas E tudo mais Mas é maravilhosa A estrutura do Senac E da cidade em si Não só do Senac Mas da cidade Pra receber o turista Por conta das estações de águas Isso É bem gostoso Eu recomendo todo mundo Passar um fim de semana lá Conhecer as fontes Sem pensar em dieta De preferência Porque é uma loucura Preferência quando o Senac Faz os eventos na rua É mesmo O Senac faz muito evento Com os alunos na rua Então vem de Muita boa É uma pessoa acessível Você tá brincando Eu não sabia disso Me conta mais sobre isso Normalmente fica ao menos Dois ou três Durante o ano Cada semestre tem Pelo menos dois ou três De rua Então assim Você vai comer Os pratos a dez reais Pratos feitos com os alunos Laburados com os restaurantes É bem gostoso Os finais de semana Bem legais lá Cidade bem bonitinha Então todo mundo que eu levo Se apaixonado Se apaixonado E quais são as comidas Mais típicas Daquela região? Olha Da região Eles tem O Jaracatiá Que é uma fruta Que é muito típica Na cidade Na região Nunca ouvi falar É Também nunca tinha ouvido Antes de ir pra lá E depende da cidadezinha Eles tem uns bolinhos de Milho Que é uma delícia É É que é o urinário Com tempero forte Gostoso Não é uma coisa Muito suave não É essa coisa caipira Sabe Esse negócio de Que tem sabor Que tem sustância Porco na lata É Ai que delícia Não Isso eu conheço Eu fico enlouquecida Sou apaixonada Tanto que assim Eu defendo muito Que as comidas Hoje em dia A gente está voltando Aos tempos Lá atrás Das nossas avós Que a banha de porco É uma gordura É uma gordura muito saudável Além de ter um sabor Muito saborosa Muito saborosa O que cozinhar Com azeite Manteiga Sensacional E a banha de porco Também sensacional Com certeza Também defendo Por isso Acho que hoje Eu trouxe Um negócio desse Não Quando eu fiquei sabendo Eu fiquei enlouquecida Ainda mais Sabe o que ele vai fazer Para nós hoje Vocês não tem noção Um bolinho de arroz Gourmet Mas com arroz Carretero Uma massinha De presunto Gente Vocês já não estão Com água na boca? Eu estou Me fala uma coisa O teu projeto Você pensa em abrir Um restaurante Você pensa em se especializar Assim Só comida brasileira Mesmo E parte de confeitaria Que é tudo terror De chefe Ponto terror Eu Estou pensando agora O que fazer Esperar mais um pouco Pegar um pouco Uma diferença Fora Para depois Pensar em abrir Um restaurante Mas não é algo Descartado Não foge da pergunta Me fala da parte De doce De confeitaria Eu amo fazer doce Fazer Jura Não sou de comer Mas gosto muito de fazer É mesmo? Doces e pães É um negócio Que eu gosto muito Mas não como Sabe quando é aquela loucura Ah, quer comer? Sei Dá aquelas vontades De repente Aí você come Depois você fica um ano Se olhar para o negócio É atípico Porque todo mundo Adora um docinho É, mas é Não fujo do doce Não Gosto Mas a maioria Também forte E lá eles gostam muito De doces assim Com potas de frutas É uma região Que a gente percebe Que eles valorizam muito Essa coisa Do queijo Com a goiabá Do queijo Com doce de leite Artesanal Assim, é uma região Que tem bastante Isso meio que É um pedacinho Meio perdido Do resto Assim Que é uma região Que tem muito Ela pegou a influência De vários lugares E criou Porque foi ser Uma região turística Que vai muita gente Então várias lojas De doces Essas compotas Cachaça Então Piracicaba É uma região Que tem Muita cervejaria nova Bacana ali Cachaça Dos doces Que você falou É uma região Para se comer Muito bem Que delícia E eu vou ter a honra De provar hoje Bora lá começar a receita Vamos lá Então vamos gente Então vou fazer Tipo um bolinho de arroz Meio modificado É que você falou Um bolinho gourmet Tem nome esse bolinho Foi a receita tua É na verdade eu peguei Se você modificou Já a receita já é tua Vamos dar um nome Para ela É um bolinho de arroz Carreteiro Vai Roberto Vai Roberto Bora lá começar A fazer essa delícia Então vou começar aqui Fazendo a base dele Como eu falei Que eu dei uma mudada Diferente daquele bolinho de vó Vou fazer uma base de croqueta Certo Então aquela croqueta Espanhola De Ramon Que delícia Não é presunto Gente É Ramon Por favor Presunto Mas é Na verdade eu tirei o presunto E coloquei então A carne safe Bem brasileiro Nada de espanhol aqui Não Beleza Que é um negócio Posso ligar para você Você vai querer fogo médio Alto, baixo Médio Médio Então vou colocar no fogo médio Só na manteiga Certo E a gente vai auxiliando ele Porque eu vou aprendendo também Porque eu não sou tonta nem nada E a farinha Certo Essa é a base do bechamel É a base do bechamel Na verdade esse bolinho A base realmente é o bechamel Certo Porém ele é o bechamel mais espesso Então quando você for fazer Parece que vai dar errado Porque está muito firme Mas é isso Mas ele vai dar aquela consistência Para poder Para não deixar o bolinho muito amolecido É isso Tá Entendi Que aí ele vai dar Diferente do bolinho de vó Que é mais Durinho Durinho Ele vai dar uma cremosidade Na hora de fogo Aquele crocante por fora E cremoso por dentro Ai meu Deus Isso Aí espera derreter a manteiga E você vai fazer Como se fosse um roux Com a manteiga Então é a farinha É a farinha Tá Vai fazer o roux Que é a espécie Então daquela Fritada a manteiga Para perder aquele gosto De farinha Como esse vai ser bem brasileiro Eu acredito que você não vai colocar A noz-moscada Nada disso Você põe Abre a boboquinha Delícia Tá Dá para sentir o cheiro dela Não, é maravilhoso Começa a mudar Pede o que é cheiro de farinha Começa a girar Fica um cheiro amendoado Amendo Né Exatamente Dá um cheiro amendoado Isso Você já sabe que está num ponto bom Que não vai ficar com a noz-moscada Certo E aí você está usando Quantos remédios de dente, Roberto? Então eu estou usando 50 de manteiga 50 de farinha E 350 de leite 350 de leite Certo O clássico normalmente Seria pelo menos 500, 700 ml de leite Entendi Para ficar naquela costeira de molho branco Ou o vejamel tradicional Entendi Uma pasta Certo Então aqui você vai perceber Que daqui a pouco ele vai ficar bem firme E aí você vai dar um cozinhar nele E aí vai Como se fosse um mingau mais grosso Vai virar quase uma massa mesmo Entendi Tá Quase uma coxinha Entendi Entendi Certo Quando você faz o suflê, por exemplo Você tem aquela base Que fica bem para você poder acionar E depois montar Isso, isso Por exemplo Uma pergunta que possa surgir de algum leitor Posso usar amido de milho para fazer? Não Tem que ser aparente de pigo mesmo Então O amido de milho é também espécie Mas Ele deixa o sabor diferente O sabor e a consistência final Se você fizer os dois Você vai ver que tem uma diferença grande Tanto na quantidade Quanto na consistência final Entendi Então de preferência mesmo A farinha E lembrar sempre Que farinha de trigo Sem fermento, né galera? É Hoje em dia a gente tem com fermento Só para o cabelo, né? É Farinha convencional Entendi Fica mais que um pouco Que você vai fazer um suflê Olha que lindo É E é um creme sedoso, né? Ele está acetinado Isso, vai ficar lisinho Aham E o cheiro delicioso Nesse ponto Então a gente já pode tirar E reservar É, agora você deixa Porque ele já cozinhou Ele deu a consistência da farinha Aham Então você deixa ele cozinhar um pouco Para perder realmente Essa questão do sabor da farinha Aham No Na massa, né? Certo E aí eu tenho que deixar Esperar ele esfriar Mais ou menos quanto tem, Roberto Para começar a... É, se você esfriar Ele vai ficar mais consistente Ele fica mais fácil É E fica mais fácil para enrolar também Não ficar no creme E entendi, entendi Então eu prefiro assim Que tirar daqui Põe uma acendeira um pouco mais comprida E cobre com frio Põe na geladeira Certo Para ele esfriar Não formar aquela película em cima Certo, certo E você espera quantos minutos Mais ou menos, geralmente? Uns 10 minutinhos 10 minutos É, se você abrir bem ele Uns 10 minutinhos Eu acho que é um polo freezer Mais rápido Tá No total aqui Você acha que foi quanto? Tipo assim Uns 8, 10 minutos No máximo, né? É Antes que você começou a fazer É super fácil É tranquilo É, bem, bem fácil E as vezes a pessoa fala Ah, vou ter que fazer Bechamel Dá trabalho É mais fácil Deu bolinho por seu Não Gente, é super rápido É super rápido É E essa base Na verdade É a base para o bolinho plástico Também Aqui é essa Duma adaptada Mas é a base Para o bolinho plástico Se daqui você quiser Pôr o resumo Só fica ele E põe aqui Mas não conta, bobo Deixa as pessoas Que precisam Com o bolo dentro do restaurante Não vai abrindo assim, não Você tem que ter mistério Que ele tem segredo Aqui a gente só mostra Um pouquinho Depois a pessoa ficar bem curiosa E vai querer Espirar até os pratos Ou não é Já deu até uma Crescência Delícia Passa o teu Instagram Para a moçada de seguir Ver as coisas bonitas Que você faz Meu Instagram é Roberto PCJR Já Lembrando que vários flashes Tudo que está acontecendo aqui A gente vai deixar lá No nosso Instagram CPTVOficial E no nosso Facebook CPTVOficial A gente sempre dá umas palhinhas Para deixar vocês com água na boca Sexta-feira às 19h30 Tá lá no programa Enquanto ele termina de cozinhar Mais uns dois minutinhos Então vou fazer um arroz carreteiro Tá Aqui a gente vai fazer Mas você pode aproveitar Aquele que sobrou de ontem Entendi Tá Entendi Jóia Então agora a gente vai partir Para o arroz carreteiro Arroz carreteiro Então para esse arroz carreteiro Eu já trouxe tudo mais ou menos pronto Para facilitar Então você trouxe o arroz A carne seca A cebolinha O queijo palho ralado E a cebola Isso A carne seca Só comprei no mercado Botei Panela de pressão Às vezes dei uma De salgada nela Sim, sim Você dá uma provada Deu quanto tem sal Tá Cozinhei Desfiei Desfiei E o sabor está pronta Para consultar Então aqui a gente já ligou Você vai começar colocando Um pouquinho de óleo Certo Uma maqueiga de garrafa Uma maqueiga Aí pode ser um azeite Pode ser uma maqueiga Certo Aí você vai refogar a cebola A cebola Certo Essa cebola Espero ficar dourada Ou só transparente Ah, só dar uma munchadinha nela Certo Já tá Você coloca num prato normalmente Espalha Coloca papel filtro Isso Para não criar Aquela película Aquela película Mas Espera uns 10 minutos Para dar uma esfriada Enquanto a gente refoga esse Ele dá uma esfriada Ele dá uma esfriada Que ele vai dar uma encorpada também Fica um pouquinho mais do vinho É É mais fácil de Tá Não tem medo Colar os bolinhos depois Certo Certo Então vou colocar Geladeira Né Isso Então aqui a cebola Bom Já tá no ponto E você vai acrescentar o que aqui agora A carne seca Certo Adoro a carne seca Quantos gramas de carne seca tem mais ou menos aí, Roberto? Olha, é... Acho que uns 100 gramas de carne seca Tá... Certo Pra quantas pessoas vai dar esse bolinho? Que é sempre que o pessoal quer saber, ó Pra poder fazer Nessa receita que você tá fazendo Os bolinhos médios Os bolinhos médios eu pensei a ver mais ou menos tanto que eu não pesei Mas o que eles dão uns 10, 15 bolinhos Certo É, 10, 15 é muito difícil Não, mas pelo tamanho É, depende do tamanho É Mas uns 10, um tamanho bom Joia Dá pra... Tá, beleza Você pode aumentar Qualquer coisa é só duplicar a receita Isso, só aumentar E beleza Certo Porque como ela já tá cozida Já tá... Ela já... Só pra pegar mesmo o sabor da cebola, né? Sabor da cebola Tá Aí, o que você vai querer agora? Arroz Certo Então aqui tem mais ou menos uma xícara de arroz Cozido já De forma tradicional Alho Alho Sal Certo Uma coisa de casa Certo Então uma xícara e meia de arroz cozido já Põe tudo Que miséria Todo mundo quer comer aqui, viu? Tem uma galera nos bastidores Vocês não tem noção Faz pouquinho Pode ficar tudo de pano dentro Então Sem cozinhar vai dar meio copinho Certo Ele cozido vai dar assim um copo e meio Vamos colocar aí Cozido uma xícara Mais ou menos É, tem quase uma xícara e meia Aqui cozido já Certo Certo Então esse é a cebolinha O cheiro verde Cebolinha de salse Certo Que é uma delícia, né? O cara dá todo sabor, né? Muda Totalmente Muda totalmente, verdade Olha, galera A gente tá fazendo o bolinho Mas você já pode quebrar Recebendo Uma receita de almoço carreteiro Olha que maravilha Quem não sabia fazer Já está sabendo Então basicamente é isso E eu acertei um pouquinho De queijo coalho ralado Ah, que é tudo de bom, né? É, pra dar Quando você faz arroz carreteiro Pra um monte Assim você não deixa ele ralado Você deixa ele quadradinho Quadradinho, cubinho E vai Mas como é pro bolinho Pro bolinho Eu preferi ralar que ele fica mais Saboroso Aham E o queijo coalho tem uma vantagem Ele não derrete, né? Não derrete, é Ele fica um gosto maravilhoso Ele dá sabor E ele dá uma consistência gostosa No bolinho Sim E os mineiros amam, uai? Né, Nilce? Quem não ama? Quem não ama? Peijinho é tudo de bom Basicamente isso Certo A gente tem o arroz carreteiro E você coloca o queijo de palho Depois que você desliga É, vou desligar ele Misturar Certo Daqui a pouco eu vou misturar Já com a base Pra enrolar Pra enrolar os bolinhos Tá, jóia Tá, lindo Já já a gente vem mostrar Ele fazendo a mágica Bom, agora você colocou Aquele arroz que tava pronto Acrescentou o queijo Colocou num bol Aqui já tá numa temperatura boa Tá Tirou da geladeira Aham Já deu uma empolpada Aí você vai Vou misturar agora os dois Certo Então aquele Aquela base que a gente fez Certo O arroz carreteiro que a gente fez também Olha que barato Você viu que ele ficou já bem mais frio Sim, ele tá bem mais frio Que a gente tirou da panela Aham Agora você vai mexendo Aí ele vai incorporando com o arroz Certo Que 10 Amei E ele vai dando a forma da massa mesmo Quando você Que barato E aí você adiciona uma gema aí também Isso Aí agora eu vou pôr uma gema Só Mais pra consistência E se Certo Ajudar a segurar o bolinho E por causa da gordura dela Também Por isso tem que tá frio também né Senão a gema acaba cozinhando né Posso pegar a gema pra você? Pode Que a gente incorporou bem Certo Aí você adiciona uma gema Certo A clareira A gente usa depois aí pra empanar Certo É mais fácil até de você trabalhar com ela Nessa consistência né Sim Você não precisa ficar Porque aquela coisa das nossas avós Que ficava adicionando um pouquinho mais farinha de trigo Pra dar ponto Não, você já tá com ponto e pronto Isso Daqui Enrolar ele Incrível E tá pronto a massa Certo Então agora pra fritar A gente vai fazer o empanamento padrão Certo Então farinha de trigo O ovo E a farinha panko Por exemplo Se a pessoa não achar a farinha panko Pode substituir pela farinha de rosca? Pode ser a farinha de rosca É normal Mas a panko dá aquela procância mais gostosa né Como ele é bem Cremoso por dentro Então a panko dá essa Aquele contraste De você morder o crocante Já tem aquela Cremoso Ótimo Mas se não tiver Pode ser a A farinha de rosca de rosca Sensacional Vou até aumentar aqui Porque Então como ela é bem molhada pra ficar mais fácil de enrolar Dá uma molhada Você umedece as mãos com água Certo Porque na verdade era uma massa delicada né Roberto? Tá Aqui eu vou fazer na forma de croquetezinho Mas pode fazer em casa bolinha Como você prefere Certo Aí você tá enrolando no formato de croquete Certo Aí o formato você pode fazer O que você quiser Se achar mais fácil Tá Tá Temos que manter o padrão do dono da receita Enrolar em forma de croquete galera Viu? Mas eu adorei o jeito que faz E eu acho que a criatividade aí Vou longe né Se você for pensar Pode adicionar algumas coisas O que vai no meio da base É o que você quiser O que você gostar Muito legal Porque a base é essa Então tipo é o bechamel simples Na verdade o bechamel mais encorpado Não é o bechamel simples né O bechamel assim Mais encorpado Isso E o que vai no meio É o que você gostar Aí faz várias combinações aí Porque a gente tá preocupando o pessoal também Tem os vegetarianos Tem os veganos O cogumelo O cogumelo Ai o cogumelo vai ficar demais né Fica delicioso Testaremos Aí você volta aqui pra contar pra nós Fechou Então vamos lá Então você passa na farinha de trigo primeiro Pra ela dar uma selada Digamos assim Que vai ajudar no empanamento Certo Tipo a farinha de trigo No ovo Certo Eu gosto sempre que eu vou Empanar o ovo Colocar um pouquinho d'água Que ele ajuda a empanar melhor Não fica aquela Ele ajuda a grudar mais É Na verdade ele pra Fica mais fácil Porque o ovo ele Como ele é muito encorpado Na hora de empanar ele Fica ruim Ele faz uma película muito grossa Aí pra você passar pra lá Faz uma sujeira Por causa da viscosidade dele E você acrescentando água Ele fica mais líquido Entendi Ou um pouquinho de leite Entendi Bem mais fácil Entendi É só pra facilitar o processo Certo Agora vai empanar com a panko Essa panko eu acho sensacional Ah é uma delícia Cara é maravilhosa Até pra coisas mais simples Tipo você fazer um Filé de frango milanesa Né Ele é muito gostosa A crocância dela é diferente É Ele é mais leve Mais crocante E a farinha de rosca É um pouquinho mais pesada Né E você acha hoje em dia fácil Em qualquer supermercado Você encontra Porque a origem dela É de culinária japonesa É Do oriental É Beleza Mas hoje é bem fácil Não A gente tá na sessão oriental mesmo É né Macarrão É Não Beleza Vou dar uma Lava a mão Vou dar uma Fritaca Já tá no ponto Gente o cheiro Vocês não tem noção Vocês não tem noção Ai que delícia É isso pra ficar no espaço de Não tem que ter angústia nessa hora de fritar pra ficar bem bonitinho Não adianta colocar um monte porque você esfria o óleo e não fica legal Certo É Filoso grudar um no outro Coisa de mãe De querer tudo uma vez só porque os filhos estão lá de fora Não Não tem essa Vamos devagarzinho Vamos filhar de 3 em 3, 4 em 4 Bem melhor Vai ficar bem mais bonitinho Aquela cor dourada Não queimada Porque como você tá me falando aí Já tá tudo Precozido Então é só pra dar essa crocância Essa cor bonita E o sabor final Vou pegar isso de uma maneira Boa Vamos lá Na verdade é rápido Olha que lindo Maravilhoso Incrível Que cor linda Meu Deus Arrasou Galera Agora chegou a pior hora né A hora que eu vou experimentar essa delícia Finalmente Chefe Pelo cheiro Eu já sei que tá uma coisa de louco Gente olha isso E ele Tão querido Fez uma pimentinha especial Que bolinho pede É Acho que o bolinho pede um bolinho de pimenta É um bolinho de pimenta Posso colocar um pouquinho aqui no prato? Vou despejar um tiquito Uma gotinha assim ó Bem Pra gente É Olha o cheiro dessa pimenta Meu Deus do céu Gente tá pelando Tá É verdade Não Primeiro eu vou dar uma mordida no bolinho Jesus Agora vou experimentar a pimenta do chefe Com licença Com a gente né Isso aqui é um tesouro Obrigado eu pelo convite Imagina ó Nós estamos de portas abertas Muito sucesso pra você Você merece Obrigado E assim Incrível Isso aqui é uma mão maravilhosa Amei essa tua invenção aí Farei muitas vezes E vou ficando triste Porque é o final do programa Espero muito que vocês tenham gostado Galera Um beijo Com Deus E até O próximo